E aí, o que é isso? Tá tacado? Não, só tô com umas paradas na cabeça. Ah, isso tá estranho, Caio. Tô gostando disso, não. Fala, o que você quer? É sobre o festival. Eu tô pensando em fazer dois negócios diferentes. O primeiro é a apresentação dos artistas conhecidos e o segundo é um concurso pra novos talentos. Novos talentos? Bacana. Vários grupos já se inscreveram, Caio. Você ia se amarrar, vai ficar irado. No final, ficou melhor do que a Rave, né? É. Sua ex estava certa. Pior que ela estava certa mesmo. Qual foi, Caio? Tá rolando alguma coisa, né? Quero saber de tudo agora. É, não teve jeito mesmo. Eu conversei com a Normadinho, mas... Sabe como é que ela é, né? Ela namora que nem casamento. Não dá pra largar assim do nada. Do nada, Veridiana. Do nada. Veridiana, a Normadinho é louca pra ficar comigo. Todo mundo sabe que tá na cara. Só eu chegar perto dela que ela já começa a tremer. Sempre foi assim. Aquela sente que não passou ainda, não tenho certeza. Acontece que paixão não é tudo, Alex. E, sei lá, vai ver. Ela gosta de uma coisa mais suave. Suave. Chata você quer dizer, né? Deixa eu chegar perto da Normadinho pra você ver se ela não se entrega. Deixa eu chegar. Olha, se fosse você, eu não faria isso, não. A Normadinho não é te trair. O máximo que você ia conseguir é fazer ela se sentir culpada. Cara, então eu não sei mais o que fazer. Juro pra você, Veridiana, eu já tentei de tudo. A Normadinho vivia no meu pé, vivia atrás de mim. E agora... Agora você tem que parar de correr atrás dela. Ô, Alex, você é o cara. Nada a ver ficar correndo atrás de uma menininha que nem sabe o que é da vida. Como é que você tá certa, Veridiana? Não, não é. Quer saber, cansei de nhenhinha, de Normadinho e desse indecisão toda, sabia? Agora eu quero mais é curtir minha vida. Beleza. Eu também. Você tem que ser sincero, né? Então eu vou jogar aberto. Demorou. Fala aí. Essa minha briga com a Marina foi uma grande burrada da minha parte. Eu fiz uma acusação justa, tentei queimar o filme dela no colégio. Resumindo, você tá me dispensando e vai sair correndo atrás da Marina. Você vai ficar chateada. Eu? Claro que não, Caio. Eu vou sair por aí dançando, cantando, soltando fogos. Tenta entender. Eu gosto da Marina, eu tenho que tentar. Sabe, a minha história com ela tá cheia de mal entendido. Ah, então você tá me pedindo autorização. Não, eu tô sentindo sincero. Nossa, eu me emocionei agora. Faz o seguinte, Caio, vai correr atrás da sua princesinha, que eu não tô a fim de virar teu ombro amigo agora, valeu? Vale. Você quer alguma coisa comigo, Caio? Eu quero. Eu quero falar que eu sou idiota e só fiz besteira e acabei perdendo a pessoa mais valiosa que eu já encontrei. Ah, é? E eu posso saber o que te fez enxergar essa verdade tão óbvia? Eu tive a prova de que não foi você que botou o vídeo da minha mãe na internet. A dona Ursula voltou. E aí ela me falou que você ligou pra ela. Era verdade. Até que enfim, meu Deus, quer dizer então que eu fui absolvida. Precisou a dona Ursula voltar pra você enxergar isso. Marina, me desculpa. Eu não só faço besteira. Eu tinha que ter acreditado na palavra da minha namorada. Namorada? Se você ainda me quiser. Não, 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 não.